Eu sou do tempo, tudo vai ver Tira e pá Pode parar, por quê? E a minha hora chorou E o cabelo derreu A teus ao suíço E a harmonia sobeu E os dois que tornam E a harmonia Peu e pana da rede louco 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 Tenta a minha canhora sim, com essa Haiti Despeite essa galera que há data minha Você tá com a minha, você vai Eu vou te lembrar Só eu que manda o Paulo É respeito a minha espalha, se desligou agora por Deus